O Inquilino Roman Polanski dirigiu, escreveu e atuou nesse terror psicológico baseado no romance de Roland Topol e que fecha a conhecida trilogia claustrofóbica do diretor, que tem repulsa ao sexo e o bebê de Rosemary. Um homem sossegado e até meio sem personalidade, aluga um apartamento em Paris que pertenceu a uma suicida e a sua obsessão pelo caso transforma sua vida no inferno, onde todos os vizinhos parecem loucos até que a situação se inverte. Na verdade, ficamos na dúvida a quem a loucura pertence e o humor negro é peculiar nessa situação de doido. Alguns elementos me lembram do Hitchcock, como o prédio muito cinematográfico, a fotografia que só ilumina o necessário e vários personagens assombrados.